O top 5 da CPI da Covid-19. Começando, então, pelo Antônio Barra Torres. O Antônio Barra Torres é o presidente da Anvisa. Ele disse que não teve interferência do governo federal para aprovação ou não das vacinas, mas confirmou a tentativa de mudar a bula da cloroquina. Vocês lembram que essa é uma denúncia que tinha sido feita na semana passada pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e agora confirmada pelo presidente da Anvisa. Ele disse que estava lá e que quem teria levado o projeto ali, o esboço de um decreto do presidente para fazer essa mudança, teria sido justamente a médica Nise Yamaguchi, que desde sempre é uma defensora da cloroquina e que talvez seja chamada também para apestar depoimento lá na CPI. Bom, isso foi na terça-feira. Já na quarta-feira, Fábio Weigarten, chefe da SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo, ele revelou que teve uma carta da Pfizer oferecendo a vacina, querendo negociar com o governo brasileiro as vacinas contra a Covid-19? Uma carta que ficou dois meses na gaveta. Dois meses na gaveta. Um escândalo, o que falou o Fábio Weigarten. Agora, não foi só isso. O Fábio Weigarten mentiu na CPI da Covid. É isso que alegam vários deputados. Ele falou, por exemplo, que não lembrava das campanhas que tinham acontecido, as campanhas, inclusive aquela, o Brasil não pode parar, né? Vamos todo mundo para a rua? Vamos! Não tem essa história de lockdown, isolamento, restrição, nada disso. O Brasil não pode parar. Ele disse que não lembra. Ele disse que deixou de trabalhar, porque ele pegou Covid. E por causa disso, ele não estava acompanhando muito o trabalho da SECOM. Só que aí pegaram um vídeo na internet mostrando ele, conversando com o deputado Eduardo Bolsonaro, numa live, dizendo, olha, eu estou com Covid aqui, mas estou em casa, estou trabalhando normalmente. Ou seja, desmentiram. Agora, a pior mentira foi, ou teria sido, a afirmação que ele deu para a revista Veja. Na revista Veja, ele disse que o ministro Pazuello e o Ministério da Saúde tinham sido incompetentes para lidar com essa história da compra da vacina. Quando ele foi perguntado sobre isso na CPI, ele disse, não, não falei nada disso. A Veja pôs isso na manchete para vender revista. Ah, esse pessoal é tão ingênuo, né? O que fizeram? Todo mundo, aliás, antes dos senadores pedirem, já tinha internauta colocando, e a Veja, rapidamente, colocou nas redes a gravação da entrevista. E está ele lá dizendo com todas as letras, foi incompetência, incompetência do Ministério da Saúde para lidar com essa questão das vacinas. Então, depois disso, teve a ameaça de prender o Fábio Weingarten, porque não pode mentir na CPI, é crime. Vamos ver. A ameaça partiu do senador Renan Calheiros. Sim. Vossa Excelência, mais uma vez, mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu, e continua a mentir. Continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão. mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Ele pode decidir diferente, mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir. É isso aí, só que o presidente da comissão, que é o Omar Aziz, não pediu a prisão do Fábio Weingarten? Ele simplesmente mandou para o Ministério Público do Distrito Federal essa denúncia de que teria mentido o Fábio Weingarten na CPI e agora vai caber ao Ministério Público Federal decidir se ele mentiu ou não mentiu e se é passível de ser preso, se ele de fato cometeu um crime. Só que aí, gente, depois disso virou um auê, virou um circo, porque deputado e senador gostam, no fim das contas, de um belo de um circo. A CPI, em muitos casos, é basicamente isso. E aí apareceu Carla Zambelli para defender o Fábio Weingarten e apareceu quem? Flávio Bolsonaro. o 0-1 do presidente Jair Bolsonaro. Simplesmente, olha só o que ele falou para o Renan Calheiros. Você já deve saber nessa altura do campeonato, mas vale a pena ver de novo. Pesso por um vagabundo como o Renan Calheiros. Olha a demoralização, a demoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Isso como é lucro. Você é um vagabundo. Você é um vagabundo. É você que roubou dinheiro do pessoal. Você é um vagabundo. O seu gabinete. Vagabundo. Vagabundo, presidente. É você, Tietchan. Peraí, por favor. Isso aí. Bom, o que que é... Olha aí, foi quase, quase que rolou. Muita gente estava na torcida para irem, para partirem para a coisa de fato, né? Olha lá, olha lá. Um questionando o outro. Já chegou o pessoal ali junto. Acabou que não teve, não partiu, não saiu disso. Mas o que estava dizendo ali o Flávio Bolsonaro, não deu para a gente ouvir o comecinho, é o seguinte. Tem aqui, vocês estão aí contra uma pessoa honesta, que seria o Fábio Weingarten. E quem está querendo e querendo prender ele é este, né? A palavra que ele usou aí contra o Renan Calheiros. E aí, vocês viram a questão toda muito, muito complicada, repercutiu demais, é claro. E, aliás, teve fala do presidente Jair Bolsonaro depois também. Teve, eu vou mostrar para vocês. Hoje, vou mostrar para vocês, se liga aí, espera aí que já, já, eu vou mostrar. Mas, continuando aqui o nosso top 5, esse foi o top 4. Agora, a gente vai para o top 5, que foi o depoimento de hoje do Carlos Murilo, ele é gerente geral da Pfizer para a América Latina e ele, gente, contou que foram sete propostas até o governo federal sentar para conversar sobre as vacinas. Propostas feitas desde agosto do ano passado. Sete foram ignoradas e, por causa disso, só no ano passado o Brasil deixou de receber um milhão e meio de vacinas. Este ano, no primeiro trimestre, mais três milhões, ou seja, nós já teríamos recebido quatro milhões e meio de doses de vacina, mais até do que isso, porque ele está falando do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. Nós já estamos em abril e maio. Até o segundo semestre, a previsão da Pfizer, se tivéssemos concordado em conversar, sentar e negociar lá em agosto, quando aquela carta ficou perdida, já teríamos 18 milhões de doses da vacina da Pfizer. Então, são revelações gravíssimas que vão complicando a situação do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai mostrar a avaliação dele batendo recorde de queda, porque tudo isso está pegando muito mal. E ainda tem a história do tratolão que a gente vai tratar já já também aqui, que claro, não pode deixar de ser comentada. Mas enfim, fica gravíssima a situação do governo quando a gente descobre que já era para ter 18 milhões de doses de vacina e mais, disse o senhor Carlos Murilo da Pfizer que quem sentou para negociar vacina com ele foi, foram, entre outras pessoas, o secretário de comunicação, o ministro da saúde não estava, o Pazuello não estava. E sabe mais quem? Carlos Bolsonaro, conhecido por Carluxo ou Tonho da Lua para alguns. Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, estava lá no Palácio do Planalto, numa sala de reuniões, decidindo sobre a vacinação no Brasil. isso explica muito do porquê estamos até hoje como estamos. Música 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 Música